oi pessoal pessoal eu vou fazer um vídeo aqui pessoal é um site aqui bem legal para nós fazer uma música com inteligência artificial pessoal eu vou digitar aqui o nome do site é o nome do site é sony ai sony ai pessoal aqui aqui pessoal é deve fazer assim esse vídeo aqui esse site esse site é muito bom ela tem a maioria dos vídeos é grátis aí usa pessoas um mês depois quando aí tem os pagos também se se passar da meta não sei se é 10 vídeo 10 música ou é mais aí o site cobre né pessoal mas vamos aqui fazer essa música aqui pessoal a gente tem a inteligência artificial é só eu gasto pouca fala que tem para vender avc era consciente de todos aperta aqui no site aqui pessoal ainda vamos vamos para o site pessoal para o site aqui pessoal tá em inglês vamos passar aqui a português português tá carregando aqui em português aqui é português faça qualquer música que você possa faça qualquer música que você possa se imaginar pensar essa é só é só vai bem aqui apertar experimento né pessoal que aqui é vamos apertar aqui inscreva no canal para deixar o like aí é só aí eu já fiz uma eu fiz uma música aqui com a letra pessoal até que é sertaneja pessoal e aí o site ele fez a o resto é bem ter essa peça ficou legal viu e que a música aqui eu vou aqui na música música sertaneja amor proibido pessoal aí aqui ó naquele barzinho da cidade da cidade pequena olhar cruzado um amor foi amor foi amor a primeira vista e daí por dia pessoal ele fez a letra pra mim pessoal até que cheguei amor proibido né pessoal aqui agora eu vou botar a música sertaneja pessoal temos que sertaneja tem o vai fazer dois ritmos a sertaneja tem o samba ritmo de uma maquieta uma que aperta na música sertaneja naquele barzinho da cidade pequena olhar cruzou foi amor a primeira vista foi amor mas o destino impôs o obstáculo entre nós o amor proibido isso aí pessoal é só digita só o nome do o gênero da música português pode ser samba e aí ele vai e aí ele vai ele faz resto da letra pessoal bem interessante se inscreve no canal deixa o like aí pessoal gostou do vídeo